Olá pessoas, estamos firmes documentando a história da querida, imortal e lendária cidade de Goiana. Neste momento, me encontro no tradicional bairro de Boa Viagem, onde encontramos estas avenidas tradicionais, Conselheiro Aguiar, Domingos Ferreira, a avenida Nossa Senhora dos Navegantes, a avenida Boa Viagem, se disse um tempo até que o metro quadrado em Goiana, depois do processo do polo industrial, estava mais caro, o equivalente ao metro quadrado aqui neste bairro de Boa Viagem. Mas, como a nossa missão neste local não é de corretor de imóveis, nem muito menos de terrenos, convido você a se inscrever no canal do Youtube Águia de Goiana. É um canal só sobre a nossa história. Você acessa o Youtube, coloca lá Águia de Goiana, Goiana com a grafia antiga, com Y e duplo N, ativa as notificações, deixa seu comentário, seu like, sugestão de novos vídeos e vamos juntos propagando a nossa história, pois chegaremos a todos os cantos e recantos de Pernambuco, do Brasil e do mundo, onde possamos encontrar um fragmento, um detalhe da nossa história. E neste tradicional bairro de Boa Viagem, paramos na Avenida Conselheiro Aguiar, que será o tema do nosso vídeo. Em minhas mãos, a obra, já apresentada em outros vídeos, intitulada Magistrados nas Ruas do Recife, de Carlos Bezerra Cavalcante, Memória Judiciária de Pernambuco, volume 9, uma edição especial. A página 53, e desde já o meu agradecimento neste vídeo ao amigo Silas, o senhor Silas, que é chefe do cerimonial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que me presenteou com esta obra tão importante para a história de Pernambuco e de uma forma acentuada para a história de Goiânia, uma vez que Goiânia é nascedor de vários magistrados. A página 53, há o seguinte registro. Avenida Conselheiro Aguiar. Vamos entender a razão de estarmos aqui. João José Ferreira de Aguiar foi o primeiro e único barão de Catuama, título recebido em 5 de julho de 1888, embora fosse mais conhecido como Conselheiro Aguiar. nasceu em Goiânia, Pernambuco, no dia 10 de janeiro de 1810, filho de Antônio Ferreira de Aguiar e de Úrsula, das Virgens Martins. Casou-se com Josefa Carolina da Silva Guimarães em 1838, formou-se pela Faculdade de Direito de Olinda em 1832 e, já no ano seguinte, foi nomeado Juiz de Direito de Fortaleza, no Ceará, sendo depois transferido para o Piauí. Em janeiro de 1835, foi nomeado para a 2ª Vara Criminal do Recife. Foi professor da Faculdade de Direito de Olinda em 1855, sendo jubilado em 1884. Pertenceu ao Conselho de Sua Majestade em 1874 e foi presidente das províncias do Rio Grande do Norte em 1876 e do Ceará em 1877. Foi deputado provincial em Pernambuco e deputado geral por várias legislaturas. Recebeu os títulos de dignatário da 1ª Ordem da Rosa e cavalheiro da 1ª Ordem de Cristo. Foi professor catedrático de Direito Criminal e sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, membro do Instituto de África, de Paris e jornalista, tendo colaborado com diversos jornais do Recife, Diário de Pernambuco, com a Tidiana Fidedigna, O Lidador, a União, o Clamor Público, Ordem e Liberdade, entre outros. Faleceu no Recife em 18 de novembro de 1888, sendo homenageado com o nome da Avenida Conselheiro Aguiar, uma das principais vias do bairro de Boa Viagem. Para nós, goianenses, é motivo de glória lermos uma página tão significativa da trajetória de luz, de conquistas, de realizações deste grande goianense que escreveu o seu nome na história, como um dos barões de Goiana, o barão de Catuama, nascido no solo sagrado da nossa cidade, cujo nome é dado a esta importante avenida da Veneza Brasileira, da capital pernambucana, do Recife, especificamente do tradicional bairro de Boa Viagem. Ficamos envaidecidos, orgulhosos. É a razão deste vídeo. Orgulhar você que me assiste por ser goianense ou por ter adotado esta terra como seu lar ou ainda ter sido por ela adotado. Vamos juntos, a exemplo do conselheiro Aguiar escrever o nosso nome na história de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Pois a história de Goiana, orgulha Pernambuco, engrandece e glorifica o Brasil. Você que me assiste, se inscreva no canal do Youtube. Águia de Goiana é a forma que você tem de nos acompanhar, porque muitos vídeos virão sobre a história da nossa cidade. Ative as notificações, deixe seu comentário, seu like, compartilhe, porque é uma forma de manter o canal no ar. E também já aproveito essa oportunidade para agradecer as quase 10 mil visualizações do nosso trabalho, que só tem uma finalidade, divulgar, engrandecer, glorificar, exaltar Goiana com as suas heroínas, seus heróis, seus lutos de ontem e de hoje, que escrevem seu nome na história e nos convida, como goianense, a também escrevermos o nosso nome na história. Pois Goiana, repito, seu nome, sua história. Goiana que não passou na história, mas que a viveu intensamente, nos orgulha e deve orgulhar a todos nós, pois são 450 anos de pura história. Salve João José Ferreira de Aguiar, o barão, o primeiro e único barão de Catuama, nascido no solo sagrado de Goiana. Vamos juntos! Engrandecendo, exaltando a história da querida, histórica, imortal, lendária e eterna cidade de Goiana. Embarquem conosco nesta viagem.